A osteoporose é uma doença causada pela perda de cálcio que atinge 55% dos brasileiros acima dos 40 anos. Ela enfraquece os ossos, provocando dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas. Para prevenir a osteoporose, o remédio certo é Calcitran B12. Calcitran B12 possui em sua fórmula o cálcio mais as vitaminas D3 e B12, importantes agentes para a reposição e fixação do cálcio nos ossos. Calcitran B12 combate a deficiência de cálcio e previne a osteoporose. Por ser na apresentação líquida, o Calcitran B12 é absorvido muito mais rápido pelo organismo, além de custar bem menos que os tratamentos de cálcio em comprimidos. Agora você já sabe, para combater a deficiência de cálcio e prevenir a osteoporose, o remédio certo é Calcitran B12. Calcitran B12, ossos fortes para toda a vida. A venda nas farmácias. Calcitran B12, ossos fortes para aeste.